Olá, salve, salve, sexta-feira e começando mais um Estação Cultura aqui na TVE, trazendo muita informação e cultura e hoje tem literatura, música e artes visuais. Eu converso com o escritor Emílio Rossoni, que lança o livro de contos do Nanda Nízio. A jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos nos traz suas dicas de livros. E ainda vamos mostrar a exposição fotográfica Esconderijos do Tempo e a mostra que marca 40 anos de Lenir de Miranda nas artes visuais. E a música do Estação Cultura de hoje fica por conta do René Floyd, que faz show hoje à noite no Dharma Brew Pub. Bom, iniciamos o programa falando sobre literatura. Domanda Nízio é um livro de contos do gaúcho Emílio Rossoni, que tem lançamento hoje à noite no Meme Santo de Casa. E essa obra chega ao Estado com o prêmio de Minas Gerais de Literatura de 2018. Eu converso agora com o Emílio sobre o livro. Seja bem-vindo, Emílio. Tudo bem? Olá, tudo bom? Bom, um livro que para quem é do interior, aqui da colônia italiana principalmente, faz bastante sentido na sua ambientação. Mas é um livro que também faz muito sentido para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, até, podemos dizer, por mundo afora. Mais ou menos essa foi a ideia de montar essas histórias, isso, Emílio? É, eu fico feliz com a tua leitura, porque foi exatamente isso que eu pretendia fazer na concepção do livro, que é trazer esses dramas e conflitos humanos que são universais, né? Porque o humano é universal, para um espaço específico. Então, esses conflitos, o que seriam? A dor, o amor, as relações, a fome, a violência, a pobreza, a riqueza, que são universais para esse recorte específico. Então, essas histórias se passam numa localidade chamada Bassano, né? Que nada mais é do que Nova Bassano, a cidade onde eu nasci. E traz bastante elementos além do espaço, ou seja, as comidas, os preconceitos, o léxico, que é muito importante, e eu desenvolvo muito no livro, que é aquela mistura do vêneto com o italiano e o português. Aí, tanto nos narradores quanto na voz dos personagens, ele está presente. Que foi um trabalho um pouco difícil, mas que foi gostoso de realizar. E até para o público leitor poder entender o que essas palavras significam. Aí teve um trabalho narrativo por trás. Pois é, tu tem que, partindo do pressuposto de pessoas que não conhecem essa linguagem, aí tu tem que colocá-la e depois fazendo com que as pessoas entendam o que está sendo dito, o que foi dito anteriormente, né? E funciona bem, tanto que, né, tu recebesse esse passe-passe desse edital e foi contemplado fora do Rio Grande do Sul, inclusive em Minas Gerais, por esse entendimento de como essa linguagem funciona bem, a tua narrativa também funciona muito bem dentro disso tudo. E esses temas, né? E temas que dificilmente são discutidos ou problematizados dentro dessas comunidades, né? É, são assuntos que são um pouco tabu, né? Pouco? É, bastante. Principalmente nesses locais, assim. Eles são mais discutidos em grandes centros, mas em comunidades menores, eles ainda são bem tabu. E eu fiquei muito feliz com a recepção no prêmio, porque o Prêmio Minas, ele é um prêmio para obras originais e inéditas. E a gente se inscreve com o pseudônimo. Ou seja, os jurados estão lá vendo, eles não sabem quem é. E quando eu fui para a cerimônia de premiação, no final do ano passado, enfim, no finalzinho da premiação, o jurado foi conversar comigo. E ele disse, pô, a gente decidiu por unanimidade que essa devia ser a obra vencedora, só que a gente não sabia quem podia estar escrevendo. Sabíamos que era alguém do sul, mas a gente não sabia se era homem ou se era mulher. Porque eu tentei aplicar essa diversidade narrativa nos contos, onde tanto quanto conto é em terceira pessoa quanto em primeira, quando é em terceira com pontos de vista tanto masculinos em alguns contos quanto femininos em outros, e a mesma coisa quando eu era em primeira, com um narrador mulher e com um narrador homem. E eu fiquei bastante feliz porque, pelo comentário dele, eu consegui realizar isso, de eles não saberem quem, qual era o gênero do autor. E vale lembrar também, você também já tem um prêmio também, além desse prêmio agora em Minas, já aqui também no Rio do Sul, com um livro de crônicas do ano passado, mas agora está aí, Domanda Nízio. Uma excelente história também essa do Domanda. Está aqui, o lançamento acontece hoje pela Tele... Telu Caso Edições. O lançamento é hoje, a partir das 19 horas, no meme Santo de Casa, que fica ali na Lopo Gonçalves 176. Parabéns pelo livro, estou quase no fim aqui, olha a marcação aqui. Ainda tem mais umas duas, dois contos para ler. Obrigado pela tua presença, certo? E até a próxima. Muito obrigado e a gente aguarda todo mundo lá hoje à noite. Ok, fica por aqui que eu vou chamar um pouco de música para nós agora, porque canções autorais e muito folk e rock, também blues, fazem parte do espetáculo que o René Floyd apresenta hoje no Dharma Brew Pub. A gente já ouve música agora do René Floyd, acompanhado pelo Flávio França na percussão. Então, música para nós, por favor, Gris. Senhor do bom fim Tem pena de mim Eu não sei rezar Meu franto é do sul Do céu tão azul Que não tem mais fim Que não tem mais fim Sorte por um coronel Meu anjo azul Perdoa esse blue Eu não sei cantar Meu canto é assim Joga sobre mim Teu facho de luz E daqui a pouco eu converso com o René sobre a apresentação que ele faz hoje à noite. Mas agora a gente continua falando sobre literatura. Hoje o comentário da jornalista, poeta, editora e nossa colega aqui da Estação Cultura, Fernanda Bastos, tem também um caráter histórico, porque está falando de uma grande figura da literatura brasileira. Então eu vou deixar aqui a Fernanda presente. Melhor, essa pessoa que estaria, quer dizer, o aniversário de nascimento dessa pessoa, inclusive, por favor, Fernanda, contigo. É uma comemoração muito importante, né, Domício? Porque fala muito da história do Brasil, né? Então é da Maria Firmina dos Reis, essa escritora maranhense, que publicou aquele que é considerado, né, pelos registros, o primeiro romance abolicionista do Brasil, mas não só, né? Pelo que se tem pesquisado, ele deve ser o primeiro romance publicado por uma mulher no Brasil e também na América Latina. Então é um marco muito grande, né, porque fala de uma resistência muito forte, né? Então, nesse romance Úrsula, né, que é a estreia, assim, oficial, né, institucional da Maria Firmina dos Reis na literatura, ela vai trazer, né, um romance que aborda um amor romântico, então ele está bem preso, assim, numa forma que é um pouco uma relação com o gótico, né, com o estilo gótico, mas, ao mesmo tempo, dentro desse romance, ela vai colocando camadas, então a gente tem relato de pessoas escravizadas, então ela vai colocando dentro dessa forma, que seria bem tradicional, vários temas que não eram tão abordados, né, e, sobretudo, a própria discussão da abolição e essa humanização que ela vai fazer das pessoas africanas e que estavam sendo escravizadas no Brasil naquele período era algo que, pelo que se pesquisa, inédito, né? A gente tem tido uma maior quantidade de pesquisas, né, sobre a Maria Firmina, até poucos anos ela era praticamente desconhecida, o próprio romance ficou aí apagado por muitos anos, aí um pesquisador ali, por volta dos anos 70, redescobriu a obra e aí percebeu o valor que ela tinha, né, para falar sobre nós, né, sobre a sociedade brasileira e não só, e, a partir daí, começou-se a pesquisar, a gente aqui na TV já abordou algumas vezes a Maria Firmina, né, sobretudo, o pessoal pode encontrar, inclusive, aí no YouTube, uma ação especial que a gente fez sobre essas pioneiras, né, no qual a gente ali, sob direção da saudosa Vera Cardoso, né, entrevistou uma dessas pesquisadoras, que também são pioneiras, né, que é a professora Roberta Flores Pedroso, que contava aí sobre essa trajetória da Firmina, que tem muitos detalhes interessantes. Ela foi, por exemplo, educadora por muito tempo e foi criadora, até onde se sabe, da primeira escola mista, então, que misturava meninos e meninas e que era de uma educação popular, então, né, a educação naquele período em que a Maria Firmina viveu, ela era, né, ela tinha custos e a Maria Firmina, na sua comunidade, tentava levar uma educação popular e mista, e é importante destacar esse mista, porque isso quer dizer que não haveria uma diferenciação da educação que seria dada para as mulheres, e a gente tem que levar em conta que era um período em que essa educação das mulheres era mais voltada para servir, né, o marido, servir a família, e aí os homens tinham essa educação formal, como a gente tem hoje, então, ela já tinha aí um viés, assim, é uma leitura que a gente pode fazer bem feminista, né, usando um termo que a gente usaria hoje, né, então, a Firmina tem uma produção que é muito grande nos jornais, né, isso também está sendo, se tentando recuperar, porque é muito e se perdeu, né, mas uma produção em jornais, produziu poesia, é um pouco mais fácil hoje achar obras dela, né, na internet se encontra com facilidade, alguns repositórios, você encontra a Úrsula, né, se digitar no próprio Google, que hoje fez essa homenagem para ela, né, todo mundo está conhecendo a Maria Firmina por conta dessa homenagem, é o Doodle ali, que é aquela página inicial, quando você vai fazer a busca, né, está, então, fazendo uma homenagem para a Maria Firmina, isso gera muitas notícias, uma repercussão bem grande, isso é importante, porque também é outro ponto de curiosidade, né, dessa vida da Firmina, que não para, eu não paro de falar, porque é muita coisa mesmo, né, mas a Maria Firmina por muito tempo teve a sua imagem confundida, né, com uma escritora gaúcha aqui e branca, então, não se dizia que era uma escritora negra e ficava se reproduzindo essa imagem dela, ainda hoje, se digitar lá no Google, Maria Firmina dos Reis, pode vir a aparecer essa imagem, a verdade é que mesmo que a gente tente hoje ter recriações daquela imagem, a gente não sabe como foi o rosto da Firmina, né, tenta-se, a gente tenta imaginar, mas, dado a história do Brasil, né, a gente acabou levando esse grande apagamento em vários sentidos da Maria Firmina, que se tenta recuperar, né, a Maria Firmina morreu com 92 anos, numa situação de pauperização, assim, muito grande, embora ela tenha feito todo esse trabalho ao longo da vida dela, né, ela morreu muito pobre, cega, né, teria vivido aí até os 92 anos na casa de uma mulher que também era uma pessoa que foi escravizada, mas conseguiu se libertar, né, algo que está muito presente na obra dela, esse período de escravização, de muita violência, né, contra a população africana que chegou aqui no Brasil e que foi levando, né, e que nós aí descendentes estamos aqui para lembrar também, mas é uma história de todos nós brasileiros, né, e é uma escritora que a gente vai descobrindo e a cada momento ela nos apresenta uma faceta, assim, uma mais interessante que a outra, né. Além de todas essas contribuições que a gente tem para a literatura, para o movimento feminista, para a representatividade feminina, além de todas essas questões que tu acabaste de bem trazer para a população negra, né. Fernanda, bom final de semana, esperamos, te aguardamos na próxima semana aí com mais dicas. Bom fim pra todo mundo. E, obviamente, né, no segundo bloco deve ter matéria da Fernanda, que a Fernanda segue conosco nas reportagens do Estação Cultura. Até mais, Fernanda. E muitos espaços de arte também são suas edificações, pontos de turismo e observação. Pois a Casa de Cultura Mário Quintana, no centro histórico da capital, é um desses locais que sempre reservam novos olhares e registros. Essa é uma das tuas matérias, Fernanda? Então a gente confere aí a matéria da Fernanda Bastas. O brilho desse espaço cheio de histórias é captado com propriedade nas 22 fotografias de Dulce Helfer e Gilberto Perim. Inéditas, as imagens que compõem a exposição Esconderijos do Tempo trazem duas perspectivas que redobram o interesse pela casa. Com Dulce Helfer, acompanhamos o símbolo do lugar, o escritor Mário Quintana, em registros que se tornaram icônicos. Gilberto Perim destaca a participação do público, as diferentes caras e tribos que dão movimento ao espaço. Na exposição, sobressai a integração da edificação com o cenário porto-alegrense. Outra abordagem, dividida pelos dois fotógrafos, dá conta dos detalhes da arquitetura do Hotel Majestic, projetado por Theodor Widerspan e que se tornaria, com o tombamento nos anos 1990, abrigo para todas as manifestações culturais. A exposição Esconderijos do Tempo fica até 16 de outubro, no Espaço Majestic, no térreo da Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre. Visitação de terça a domingo, até às 9 da noite, com entrada gratuita. Bom, e agora a gente tem uma dica para este sábado, Dia das Crianças. No Centro Municipal de Cultura, que fica ali na Érico Veríssimo, várias atividades estão programadas para esse 12 de outubro. São espetáculos, oficinas de pintura, malabares e muita música, com início previsto às 2 da tarde. Bom, agora sim a gente faz um pequeno intervalo e voltamos rapidinho para ouvir mais música do René Floyd. É um instante, a gente já está voltando. A rapidez do punk, somada às letras de protesto, forma o perfil desta banda uruguaia cheia de atitude. A força do dios externo, a força do mal atuado, quando toda essa amenaza, quem se atreverá a cambiar? Nadie matará tus sueños. O Ilumbral vai estar com a gente no último radar desta semana. Não te perde no horário, é às 6 horas da tarde. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Consciência ecológica. Veja no Rio Grande Rural. Crianças aprendem sobre preservação ambiental no Horto de Alvorada e nos caminhos rurais de Porto Alegre. Em Barra do Ribeiro, a produção e o beneficiamento da raiz, que é considerada o alimento do século XXI pelas Nações Unidas. Já adivinhou? Isto mesmo é a mandioca ou o oimpim, como chamam os gaúchos. E para completar, uma receita de sopa com esta planta. Rio Grande Rural, neste domingo, sete e meia da manhã. Estação Cultura, desta sexta-feira, está de volta agora para falar sobre artes visuais. Uma exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul comemora os mais de 40 anos de atuação de Lenir de Miranda nas artes visuais. E tu confere agora. A exposição Lenir de Miranda, pintura périplo, com curadoria de Cleia Borsa Catani e Paula Ramos, se debruça sobre os trabalhos recentes da artista na pintura. Quase 60 obras ocupam três galerias do Marx, trazendo pinturas, livros de artista e outros suportes, como a série Fast Foods. Da produção recente, o destaque é a série Ninguém, Eu, Migrante, que aborda a construção da subjetividade no que a artista classifica como tempos conturbados. Eu sempre me preocupo com o que está acontecendo no mundo, que é onde eu vivo. Eu não faço uma reprodução do real. A crítica social se funde na técnica da artista, que se vale de recortes, colagens, retalhos e fragmentos, inclusive de outras pinturas, para produzir novos sentidos, em processo que alude à formação das identidades. Uma pintura, ela é cortada, ela é rasgada, ela se faz em pedaços, como às vezes as próprias pessoas têm que ficar assim, não é? Então, esses pedaços de pintura, de várias pinturas, eles migram para um outro espaço, que vai formar uma nova pintura. Cada pintura forma um novo espaço de sobrevivência. Há também trabalhos mais antigos de Lenir, como a série Fragmentos da Terra, realizada nos anos 1980 e que propõe diálogo com o romance Ulisses, de James Joyce. Esses trabalhos foram apresentados na Rússia e atestam a proximidade da artista com a literatura. Essa facilidade em transitar entre as manifestações artísticas fica ainda mais evidente na série Poemáticos Conturbados. Essas colagens parecem que elas estão em movimento, parecem que elas vão fugir, vão fugir, vão voltar para a origem, mas não voltam. Elas ficam unidas entre si e formam esse corpo. E quando se chega perto, nota-se que esses fragmentos, eles são irados. Posso dizer que eles têm até a nostalgia de onde vieram. Como todos os migrantes, eles têm a nostalgia. A exposição Lenir de Miranda Pintura Périplo, com curadoria de Cleia Borsa Catani e Paula Ramos, pode ser conferida até 8 de dezembro, de terça a domingo, no Margs, na Praça da Alfândega. A entrada é franca. E além da exposição para marcar as quatro décadas de produção de Lenir, está previsto o lançamento de um livro homônimo assinado pelas curadoras. O lançamento vai acontecer no Seminário Pintura Contemporânea em Relações, entre os dias 29 e 30 de novembro. Agora a gente acompanha mais um pouco do trabalho do René Floyd, acompanhado pelo percussionista Flávio França. Então, vamos de música. O lançamento vai acontecer no Seminário Pintura Contemporânea. O lançamento vai acontecer no Seminário Pintura Contemporânea. Tchau. 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 E o René Floyd sobe ao palco do Dharma Brew Pub hoje à noite para um show com repertório autoral e também com muito folkwalk e blues. E no dia 22, dentro do projeto Chapéu Acústico da Biblioteca Pública do Estado, ele apresenta o espetáculo Lado B da MPB. Seja bem-vindo aqui. Também, Flávio, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Cara, como é que vai funcionar esse show de hoje à noite aí? Aquele repertório desse que tu vem juntando, desses muitos anos de caminhada e de... É, alguns anos já que eu vou acarretando, né, esse repertório, né? E hoje vai rolar de tudo um pouco, né? Eu costumo dizer que quando eu vou tocar em lugares assim, é mais ou menos como uma rádio ao vivo, né? Que tá sempre mudando de estação. Às vezes tá no blues, às vezes tá no folk, às vezes tá no pop, no MPB, no samba, no... E vai indo. E conforme o pessoal vai curtindo, o cara vai tocando, né? Então, rola de tudo um pouquinho sempre. Bom, entre esses, os grandes clássicos desses estilos aí, tem o teu repertório autoral, né? Sim, aham, tem... E como é que funciona o teu repertório autoral, assim? Tá transitando entre essas músicas, tem uma característica mais... de um estilo mais definido? Como é que você trabalha as tuas músicas aí? É, eu compus já muita coisa e já divulguei muito o trabalho. Várias bandas diferentes, com vários estilos, né? Inclusive, até tu citou do dia 19, do dia 22, mas... do dia... hoje, né? Do dia 22, mas se é que eu posso falar. Sim. Também dia 19, no sábado que vem, a gente vai estar no sandbox, que daí, no caso, aí eu assumo o papel de baixista, né? Com uma banda só de groove, né? Que daí é só groove nacional, que foi produzido na década de 70, de 80, só coisa boa também. Então, eu tava falando das composições, né? As composições, eu trabalhei em todos os estilos e também compus muita coisa só instrumental, né? Muito trabalho que eu fiz e vendi, negociei, que é só coisa instrumental também. Muito também com outro instrumento, não com a guitarra, com o baixo também, né? Com o baixo, com o piano, com tudo que era coisa que vinha na frente, eu ia tentando inventar a música, né? E, às vezes, saiu alguma coisa interessante, né? Bom, e depois, o lado B da MPB, que tu vai fazendo o chapéu acústico aí, que acontece no dia 22, na próxima semana, lá na Biblioteca Pública. Como é que funciona aí? Qual é esse lado B? O que que entra nesse lado B da MPB? É, esse aí é um projeto que a gente tá agora estreando, no dia 22, na Biblioteca. E, se não me engano, acho que é 7 horas da noite, lá na terça-feira. Que tem um nome, assim, é Poesia Maldita, é o nome do espetáculo, né? E aí, o subtítulo seria o lado B da MPB. Porque, no caso, são músicas de compositores brasileiros, mas não aqueles que sempre estão lá, entre os 10 mais. Aqueles já são consagrados, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, já são os mestres, né? Mas também teve muita gente aqui no Brasil que produziu música com qualidade semelhante, igual, sabe? E que, muitas vezes, não tinha voz, né? Alguns, alguns foram, já tiveram bastante sucesso, claro, como Gonzaguinha, Belchior, tudo. Mas sempre tinham essa pecha de serem chamados de poetas malditos, né? Os malditos da MPB, né? Porque eles não se conformavam em fazer uma coisa dentro de um formato facilmente acessível pra... Ou repetir formatos, às vezes, né? É, ou repetir. Diferente do outro. Então, um pouco dessa galera vai estar aí no show Lado B da MPB, no dia 22, lá na Biblioteca Pública. Antes disso tudo, hoje à noite, a partir das 21 horas, no Dharma Brew Pub, que fica na Sebastião Leão, número 188, lá na Biblioteca, junto com o Flávio França. E hoje à noite, tu sozinho na guitarra, é isso? Não, eu e o França. E hoje à noite também junto com o Flávio. Eu e o França também, aham. Beleza, então. Dado o recado aí, queria agradecer a presença de vocês. Nós, que agradecemos. Pedir pra vocês encerrarem a nossa semana com mais música. Mas antes, eu me despeço do pessoal que tá aí em casa. Lembrando que a gente volta a partir das 21h30 na nossa reapresentação. E aí, ao vivo, só na segunda-feira. Então, se é ao vivo, só na segunda-feira, bom final de semana a todos. Se cuidem e a gente se encontra, então, segunda-feira, às 2h da tarde. Agora a gente fica um pouquinho mais na música do René Floyd no Estação Cultura. Contigo, René. Com certeza. Obrigado. Vou fazer uma musiquinha, então, do Poesia Maldita. E aí, ao vivo, só na segunda-feira. Fome, a secaroteca. Vivo o futebol e o sorriso nos lábios. Mas Sônia, que passa ou toma a cachaça. Aguenta a firme irmão na oração. Deus tudo vê, tudo dará. Ou então, acha graça. É tão pouca desgraça Mas no fim do mês não esqueça de pagar a prestação Desse sorriso nos lábios, não era Desse sorriso nos lábios, pois é Tem um sorriso nos lábios Joga, feca, bateca, fome e futebol E um sorriso nos lábios Noventa e cinco sorrisos suando na condução E um sorriso nos lábios Uma e sonha que passa Ou tomar cachaça